Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar sobre algo impressionante, exatamente. Elden Ring grátis para sempre e para todos. Todo mundo vai poder jogar o Game of the Year da nossa querida FromSoftware a partir de pouco tempo. Bem, vamos falar a respeito disso, mas também vamos falar sobre dois novos jogos que chegam de graça no PS4 e no PS5, recebendo data de lançamento, algo muito de delicinha, né? Caso tu queira saber a respeito disso tudo, de todos os temas, de todas as novidades, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal o Mega Sorteio, que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Clique aí no primeiro comentário fixado, que é a sua chance de entrar pra nova geração gastando menos de 1 real. Sorteio será realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Games e do canal AdSplace. O primeiro ganhador ganha PS5 ou 4 mil reais no Pix, o segundo ganhador ganha o mesmo prêmio, o terceiro ganhador ganha aí 2 mil reais no Pix, e o quarto ganhador ganha 500. É muito fácil de participar, só clicar no primeiro comentário fixado. E vale lembrar, é claro, que tudo isso por menos de 1 real. E bem, meus amigos, do que se trata essa notícia? Eldo Ring, ganhador de Game of the Year, o maior premiado de todos os tempos. Basicamente, meus amigos, a Reuters acabou vazando algo impressionante, né? Parece que a Tencent, né, que agora é dona de quase 17% da From Software, né, que é a desenvolvedora de Elden Ring, inclusive, vale lembrar que a Sony tem uma parcelinha também ali, um pequenito, pequenito, pequenito de porcentos ali da Kadokawa. Parece que a Tencent está desenvolvendo uma versão free-to-play de Elden Ring. Segundo o que está sendo dito, né, o desenvolvimento está lento, é. E, segundo o que disseram também, eles querem fazer algo semelhante ao que foi feito com o Genshin Impact, exatamente. Então, ele teria um modo de gameplay ali, gratuito, porém, poderia-se adquirir coisas novas dentro do jogo, comprando, sim, microtronizações, mesmo estilo de Genshin Impact, que recentemente já arrecadou mais de 25 bilhões de reais. Sim, o faturamento de Genshin Impact com microtronizações superam 5 bilhões de dólares. Então, a Tencent está aí, com o sucesso arrebatador de Genshin Impact, lançando também uma versão free-to-play e gratuita de Elden Ring, porém, onde você poderia gastar dinheiro dentro do game para conseguir bufar o seu personagem, vamos dizer. Pontos aí que se chamam a atenção. Provavelmente, pelo menos inicialmente, esse jogo é focado para os celulares, mas não existe nada que informe que ele não possa ser lançado também para os consoles. Ai, Cardia, mas se já tem Elden Ring para consoles, por que eles vão lançar o outro Elden Ring também? O Elden Ring de celulares gratuito? A From Software estaria sendo burra. Primeiro, que isso daí é uma iniciativa da Tencent, que provavelmente deve ter pago uma grana para a From Software para ter o direito de produzir esse game. Segundo, que eu acho que não será o mesmo game. O game não será idêntico, né, meus amigos? Terá, terão algumas diferenças, né? Mas, o que chama bastante atenção é que Elden Ring foi um jogo que ganhou inúmeros prêmios, prêmios, né, centenas de prêmios, e principalmente chama atenção o fato deles estarem agora já pensando numa semi-sequência, né? Lembrando que a própria From Software estaria trabalhando em DLCs para o Elden Ring original, o de Playstation 4, Playstation 5, Xbox e claro, também PCs. Mas, então, esse Elden Ring seria 100% gratuito, segundo a Reuters, e ele teria como finalidade o Mobile, pelo menos inicialmente. Então, quem gostou de Elden Ring, quem gosta de Souls-like, eu acho que vai ficar feliz com essa notícia. Apesar dele não sair nos consoles, todo mundo com um celular um pouco mais parrudinho poderia jogar o jogo aí, delicinha, curtindo de montão, né? Vale lembrar, é claro, que as informações afirmam que o jogo não chegaria somente para iOS, mas sim Android e iOS. Sim, seriam duas, duas versões, né, para os celulares. E segundo também o que aconteceria, né, é que esse jogo, segundo o que está sendo dito, ele iria manter também a essência do game original. Beleza? Agora, meus amigos, comentando sobre os jogos gratuitos no PS4 e no PS5, né? Recebemos finalmente a data de lançamento de X-Defiant, exatamente. A Ubisoft veio a público essa semana e revelou que até o dia 31 de março o X-Defiant será lançado. Então, dentro aí dos próximos 60 dias, né, na verdade dos próximos 45 dias, o jogo aclamado de shooter que todo mundo está esperando aí da Ubisoft, que será 100% free to play e será lançado em todas as plataformas, deve chegar aí para todo mundo. Caras, X-Defiant ele é bem legal, né, porque ele é um game que mescla operadores de jogos famosos da Ubisoft, coloca eles em times e faz um baita de um jogo aí competitivo. Eu acho que a X-Defiant tem todas as mecânicas, né, e ferramentas para que seja um sucesso global, assim como outros títulos fizeram, né? Vamos ver se a Ubisoft já conseguiu fazer um bom lançamento. O jogo, ele 100% free to play. Ainda dá para fazer cadastro para você testar antes o X-Defiant, mas eu acho que nem é necessário mais. A galera já testou pra caramba. Não sei se eles ainda estão distribuindo keys, distribuíram já bastante keys no passado, mas atualmente o mais provável é que você só precisa esperar, né, a data que vai ocorrer em março para vocês pegarem o jogo e começarem a jogar. Ele será cross-plataforma, além de ser cross-gen. Então a galera do PS5 pode jogar com a galera do PS4 e a galera do PS4 pode jogar com a galera também até do Xbox. Isso aí também vai ser bem legal. Por último, mas não mais importante, meus amigos, temos aí uma atualização um pouco esquisita por parte também de outro jogão 100% free to play da Ubisoft, né? The Division Heartland, que será a continuação da série The Division, que já tem o jogo The Division 1 e The Division 2, acaba de anunciar que o jogo será lançado no início de 2024. Sim. A questão que fica é que já estamos no início de 2024. Não foram aí muito rígidos em dizer uma data. Mais provável que deva acontecer então até março também, né, porque eu considero assim início. O que é o início? O início é de janeiro até março. O que é o meio? Vamos falar assim, né? O meio seria ali de maio, né, abril, maio, até mais ou menos agosto, setembro. E aí a gente tem o final do ano, né, que é basicamente a partir de setembro, outubro, até dezembro. Então, foi anunciado aí que The Division Heartland deve chegar gratuito também no início de 2024. Isso daí pelas palavras da própria dona Ubisoft. Lembrando que The Division Heartland será diferente um pouco do X-Defiante. Primeiro que ele é em terceira pessoa, ao invés de ser em primeira pessoa. Segundo que será um jogo que terá, sim, modo história. Ele é um looter shooter. Você jogará cooperativamente com seus amigos e também com pessoas que você encontrar online. E será um jogo de mundo aberto, né? Assim como o The Division original. Legal também pensar que The Division Heartland, ele vai mudar, de certa forma, o cenário onde jogamos. Não será nem em Nova York, nem em Washington dessa vez. Mas ele vai ter alusão e ligação direta aos dois primeiros jogos da série. Então The Division Heartland também é outro hype enorme que a galera tem aí para o PS4 e PS5. Lembrando que esses dois jogos não terão necessidade de PS Plus. Tu não vai precisar de baixar para jogar online. O que é imprescindível, né? Já que como jogos gratuitos e com online como pré-requisito. Que bom que não tem a cobrança para você poder jogar online, tá beleza? Gostei bastante das duas notícias, né? Dois shooters, né? Um em terceira pessoa e o outro em primeira pessoa. E, é claro, Eldoring 100% free-to-play aí para os celulares, segundo a agência Reuters de Informação. Tá beleza? Bem, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, posto no vídeo, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entra com vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Tchau! Tchau!